Olá malta, bem, temos aqui a volta deste polo, eu vou fazer assim, para vocês verem, este polozinho, ele tem uma pressão que quase nunca se vê, que é o cross polo, vou vê-lo ali, pronto, basicamente ele é o mínimo, é gasol, o turbodiesel, agora chamam-lhe o HDI, chamam-lhe o CQ, mas basicamente é o turbodiesel normal, está bem, de injeção eletrónica, e estou a fazer este vídeo porquê, malta? Neste tipo de motores, eu vou abrir aqui o capô, aqui é o burro, neste tipo de motores, está bem, aconteceu uma coisa que a malta anda um bocado a banal e aconteceu com a gente, e eu vou me chivar todo, bem. Então, o cliente chegou cá, para mudar a embreagem ao carro, e como o carro, que ele tem, ainda tem 90 mil, acho que ainda nem isso chegou, ou a 70 mil, ou alguma coisa assim do gênero. Bem, a gente tem que trocar a embreagem ao carro, aí começou o filme, aí enviou as peças ao fornecedor, aqui para o charuto, e começaram a dizer que a gente tem peças velhas, não é? E vieram umas peças novas no fornecedor, que não eram iguais, não. E aquilo começou ali a guerra, aí começou a dizer ao fornecedor, pá, olha que isto não é igual, olha que isto é um bimaço, e tu mandaste um volante rígido, olha que o que tem embreagem não é igual. E trarei, e vai para frente, e vai para trás, e a gente passou-se e foi à Volkswagen, malta. Fomos à Volkswagen, então o que é que descobrimos? Que este modelo, ou estes modelos, está bem, foram sujeitos a uma alteração na parte de embreagem. Malta, isto vai ficar a bom, ou se vocês tiverem um carro em si, tiverem mesmo, mas já passasse com o carro. Ou o pessoal das peças, que vende as peças, malta. Pás, se perguntem, então o que aconteceu? Isto teve um defeito de fabrico, estes popós aqui, tiveram um defeito de fabrico, que fizeram um bimaço e um quinto de embreagem, que devia ser feito de papel. Então não aguentava nada, e o que é que eles fizeram? Trocaram as peças ao carro, alteraram o bimaço e pelo volante rígido, o quinto de embreagem não é nada igual, e muito importante, malta, a transmissão que vai da caixa à roda do passageiro, está bem? Neste caso, ali é o volante, não é? Por acaso, nos vídeos, é uma coisa impressionante. Nos vídeos, quando eu faço os vídeos, a malta pensa sempre que eu estou em Inglaterra, mas não estou. É mesmo, foi feito espelho, malta, efeito espelho, está bem? Se vocês me espelham, neste fato, parece um carro que veio de Inglaterra, mas não, está bem? Aquele é o lado direito. Bem, continuando. O que eu estava a dizer, malta, e portanto, isto por, também, a alteração do quinto de embreagem, com peças que não tem nada a ver, porque elas estavam lá, e ter que levar uma transmissão nova do lado da caixa ou do lado da distribuição, está bem? Pronto. Que vai da caixa à roda do nosso lado direito, está bem? O nosso lado direito. Se estiver assim, fazer-se parar ali, ali está, o nosso lado. Neste caso, é o meu lado esquerdo e o meu lado direito, está bem? Pronto. No vídeo parece ao contrário, porque é bem engraçado e bem estranho. Pronto, já sabem, porque a outra que fazem ser lá de origem, é uma coisinha assim fininha, e a que está lá atualmente está uma coisa que parece um tubo deste tamanho. E pá, deram a sensação que eles alteraram isso, porque a transmissão não havia de inventar. Bem, portanto, já sabem, se vêem lá um pão, vês, ou motorização 1.400, igual a isto, se querem mudar o quito de embreagem. E se vocês tiverem lá o bimassa, já sabem que não podem pedir uma embreagem para o bimassa, mas como o bimassa esteja bom. Porque o bimassa vai dar merda, e depois vocês vão ter que trocar tudo de novo. Têm que pôr o volante rígido, o quito de embreagem, e diz com o regulamento de encosto, e a transmissão do lado do pendura, está bem? Pronto, fica a dica, não andem a abanar, malta, porque eles andam a esconder as coisas da gente, malta. Por isso, fica mais uma dica, portem-se bem, subscrevam-o, e um grande abraço, malta.